Olá pessoal, olha só, agora nós vamos passar o kit de conjuntos e vestidos somente de inverno, vem comigo! Esse é um kit de marcas mistas, então vai todas as marcas dia a dia, a maioria das peças são conjuntos, não contém peças avulsas, tá galera? É um kit que ele vai composto por 80% de conjuntos, vai todas as melhores marcas, as melhores peças, e agora vocês viram aí que nós já postamos no grupo, que o friozinho chegou, né? Então não perca tempo, adquira agora mesmo o seu kit, esse é o kit então de conjuntos e vestidos de inverno que o Atacado Vitória preparou pra vocês. Vem pra cá, chame uma de nossas vendedoras, finalize o seu kit que tá sensacional! Marcas dia a dia de inverno, somente conjuntos e vestidos, que nós preparamos pra vocês.